Agradeço aos visitantes, não sei se já foi agradecido, eu não me recordo, que o Eterno nos abençoe também, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet também. Como já foi dito pelo Anderson aqui, no serviço da manhã, hoje nós estamos na paraxá número 41, a 41ª paraxá, Pinras, que significa pele escura, essa porção está lá em números, capítulo 25, do versículo 10, e ela vai até o capítulo 30, versículo 1, como ele leu aqui a primeira leitura, e depois ele leu o Maftir. Mas o interessante dessa paraxá, que ela inicia, logo após a narração de um episódio, o qual o povo de Israel havia se contaminado com as filhas de Moab, através da prostituição, através da orgia, através da adoração ao Deus Baal, que era o Deus deles. Vamos, não, ali, lá no capítulo 25, do versículo 1 a 9, vamos ter que voltar um pouquinho, que é o finalzinho da paraxá que o Léo ensinou na semana passada, mas que é importante para que a gente possa entender. Números, capítulo 25, versículo 1. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moab. Estas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Eterno se acendeu contra Israel. Disse o Eterno a Moisés, toma todos os chefes do povo e enforca-os ao Eterno, ao ar livre, e o ardor da ira do Eterno se retirará de Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal Peor. Então um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda e lá trespassou-os pela barriga, o homem israelita e a mulher, e cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram vinte e quatro mil. Aqui a gente pode ver um claro exemplo de como o povo estava totalmente contaminado, totalmente ligado àquele Deus Baal, através da fornicação, através dos costumes de orgias, através da bagunça, tudo aquilo que afronta verdadeiramente Adonai. E o que a gente precisa prestar atenção é que a juventude daquela época, porque eles estavam às portas de entrar à terra de Canaã, não é verdade? Ali tinham se passado aproximadamente trinta e oito anos, então faltava muito pouco tempo para eles entrarem. Então ali tinha uma juventude, tinham várias pessoas que estavam ali e eles teriam a autorização, teriam a liberdade e a permissão de Adonai para entrarem à terra prometida. E se não houvesse uma intervenção forte de Moisés, que era a autoridade naquele local, e também uma intervenção divina, afinal o Eterno havia feito uma aliança lá atrás e ele não podia quebrar a sua aliança, permitindo que a contaminação fosse tamanha e assim eles perdessem a oportunidade de entrar e se tornarem uma nação. E a intervenção foi muito forte, por quê? Porque seria importante haver o respeito a Adonai, haver o respeito às questões de Adonai, haver respeito por aquele que os tinha permitido estar e chegar até aquele momento, haver o respeito mínimo e consideração por quem os permitia, por quem os deu alimento no deserto, por quem os supriu com água, porque os supriu com todas as necessidades, mesmo eles, após vários eventos que nós lemos aqui no passado, pecavam, pecavam, vinha o Eterno, havia uma intervenção, depois eles se arrependiam, diziam que adoravam somente ao Eterno e novamente pecavam no futuro e assim foi toda a trajetória onde eles se contaminavam, acontecia algum episódio, ali alguns eram levados à sepultura e de certa forma isso ia acontecendo até para ir limpando todos aqueles que não foram permitidos entrar na terra. Então a cada momento que acontecia esse, como os 14.300, na época de Coréia, da Tabirão, os 250 também, lá quando Arão errou, com o bezerro de ouro também, morreram lá mais uma quantidade que eu não me lembro quanto, aqui mais essa quantidade de 24 mil, então, de certa forma, estava sendo limpado também todos aqueles que não tinham autorização para entrar na terra prometida, não é verdade? E o grande responsável por isso, foi muito bem explicado aqui na paraxá da semana passada, foi Balaão, o falso profeta, ele foi o grande responsável, e a comprovação disso está lá em Números 31, versículo 16, vamos ler? Números 31, 16, foram elas que por conselho de Balaão levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Eterno, no caso de Peor, pelo que houve aquela praga na comunidade do Eterno. Aqui é uma comprovação de que Balaão, o falso profeta, foi o grande responsável por isso. Imagine, né, a gente precisa ficar bem atento porque a oportunidade, a autorização, foi dada para todos aqueles de 20 anos para baixo quando foi feito o recenseamento. Se eles não ficassem atentos, porque, como também foi explicado, existem três pontos importantes para se tornar nação, não é verdade? Que é o quê? Povo, a lei e a terra. Eles já tinham duas, como também foi explicado aqui. E eles estavam à porta de adquirir o terceiro item, que era a terra, para se tornarem, de fato, uma nação. E Balaão veio, através da responsabilidade dele, fez com que o povo se contaminasse, Moisés, com a sua autoridade, interviu, obviamente, autorização divina, veio e interviu. E apenas como, para que os irmãos tenham como informação, Baal, Peor, era uma divindade adorada, em Peor, com rituais lascivos. Peor, é uma montanha de Moab. Baal, era o Deus supremo dos cananeus. Em hebraico, Baal significa, dono, marido, senhor, possuidor. Seus adoradores, acreditavam ser ele, o ídolo responsável, pela abundância da terra, e pela fertilidade, do ventre. Nós vamos ver mais à frente, que Baal é nada, é absolutamente nada, como que eu vou se, não tem palavras para dizer, o quanto ele não é nada, entende? Nós vamos ler mais à frente, interessante, que é na própria Raftará, e eu confesso aos irmãos, foi a primeira vez, que eu vi tão ligado, o item que eu quero compartilhar com vocês, dentro da Torá, só um minutinho, só um minutinho. Baal, 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 ele não faz nada, é coisa, não, Baal, como que eu vou dizer para você, Marco? É um ídolo, é um ídolo criado pelos homens, é como eu chegar aqui, e começar a adorar essa caixa, é como eu só adorar essa caixa, que é uma caixa, ela não vai fazer nada, ela não vai me trazer nada, nada, absolutamente nada. Então, voltando aqui ao texto, após a morte desses 24 mil, devido a ira de Adonai, que está em números 25, versículo 9, nós acabamos de ler também, apenas Moisés, Josué e Caleb, estavam vivos, e mesmo assim, um desses três, ainda não entraria na terra, somente dois, do primeiro recenseamento, que estavam, que teria autorização, para entrar na terra, e iriam adentrar a terra, Moisés que estava ali, nós vamos ver mais a frente, e aí é algo tremendo, e eu não vou me prender muito nisso, quando Moisés, tamanha preocupação que ele tinha, com as questões de Adonai, nós vamos ver isso também, sobre a posse da terra, sobre cumprir a sua responsabilidade, ele não se preocupa com ele, ele se preocupa, com o povo, ele se preocupa, em cumprir a aliança, em tomar posse da terra, e escolher um líder, porque ele já sabia, o eterno já o tinha informado, que ele não entraria, por conta do pecado, que ele cometeu lá atrás, ele foi penalizado por isso, mesmo sendo ele quem foi, mesmo a responsabilidade dele, sendo tremenda, não é verdade? Mesmo assim, ele estava preocupado, estava completamente antenado, e tendo todo o cuidado, tendo todo o zelo, de escolher alguém, para que conduzisse, e adentrasse a terra, e assim ele fosse recolhido em paz, e cumprisse, aquilo que o eterno, havia determinado para ele, e o interessante irmãos, que eu estava analisando sobre isso, o primeiro recenseamento, foi feito por Moisés e Arão, lá atrás, não é verdade? Está em números, capítulo 1, versículo 2, e versículo 3, vamos dar uma lida lá, rapidinho? Números, capítulo 1, o versículo 2, e versículo 3, versículo 2, E o segundo, que está aqui em números 26, vamos lá? Vamos no versículo 53, porque no início do capítulo aqui, depois dessa praga, disse o eterno Moisés, versículo 1, e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, fazei o recenseamento, versículo 2, do capítulo 26, fazei o recenseamento, de toda a comunidade, dos filhos, de Israel, da idade, de 20 anos, para cima, conforme suas famílias, todos aptos para a guerra, em Israel. E o interessante, que há uma diferença, entre o primeiro recenseamento, e o segundo, não somente a contagem, até porque o final, se vocês lerem, nessa segunda contagem, houveram 1.820 pessoas, a menos do que a primeira, foram 603, e alguma coisa, não me lembro, e 601 na segunda contagem, aqui, uma diferença a menos, mas o interessante, que a diferença está, que o primeiro recenseamento, ele tinha essencialmente, uma ordem militar, uma ordem de guerra, esse segundo recenseamento, não, era posse da terra, existe uma diferença, muito grande aqui, lá atrás, eles haviam acabado, de sair do Egito, eles tinham que se preparar, para tudo, que eles iam passar no deserto, iriam enfrentar, outros povos, como enfrentaram, então, o eterno, já os estava preparando, para o que eles iriam enfrentar, aqui, o eterno, já estava estabelecendo, como seria a posse da terra, fazer o recenseamento, depois, pode-se ler a frente, não vou me prender nisso, que ele estabelece, cada tribo, de acordo com o tamanho da tribo, será dada, a porção da terra, tudo, de forma, organizada, de forma, prudente, de forma, com zelo, para estabelecimento, da posse da terra, e cumprimento, do que ele disse lá atrás, que se tornaria, uma nação, amém? E isso é muito interessante, vamos ler então, 53 e 50, eu até anotei o 53, vamos lá, isso, é confirmação, eu, anotei e não li, versículo 53, do capítulo 26, que é a comprovação, do que eu acabei de falar, a estes, a terra será repartida, em herança, segundo, recenseamento, a tribo, mais numerosa, maior, e a pequena, herança menor, cada um, receberá a herança, em porção, aos seus, recenseados, isso aqui, é uma comprovação, daquilo que eu vinha, falando, agora, eu quero voltar com vocês, e de fato, começar a ler, o início da paraxá, Finéas, que, é, números, capítulo 25, do versículo 10, nós vamos ler, até o 18, aqui, através da atitude, de Finéas, ele é recompensado, pelo seu ato, números, capítulo 25, versículo 10, então, disse o eterno, a Moisés, Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou, a minha ira, de sobre os filhos, de Israel, então, ele tinha autoridade, para fazer isso, ele também era sacerdote, era filho de Eleazar, pois, foi tomado, de zelo, por mim, por isso, no meu zelo, não consumi, os filhos de Israel, portanto, dize, dou-lhe a minha aliança, de paz, ele, e a sua descendência, depois dele, terá a aliança, do sacerdócio, perpétuo, porque foi zeloso, pela honra, de seu Elohim, preste atenção nisso, ele foi zeloso, pela honra, de seu Elohim, e lá em cima, no versículo 11, ele foi tomado, dizê-lo, por mim, por isso, no meu zelo, o Eterno está falando, não consumi, os filhos de Israel, continuando, e fez propiciação, pelos filhos de Israel, versículo 14, o nome do israelita, que foi morto, com a Midianita, era Zingri, filho de Salú, líder, de uma família, simeonita, e o nome da mulher, Midianita, morta, era Cosby, filha de Zur, chefe de um clã, Midianita, disse o Eterno Moisés, afligireis os Midianitas, e os ferireis, porque eles, vos afligiram, com os seus enganos, por intermédio, de Peor, e de Cosby, filha do líder, dos Midianitas, irmã deles, morta, no dia da praga, por causa de Peor, e aí, que me chamou, muita atenção, irmãos, conforme o Eterno, vem nos mostrando, durante a semana, é justamente, esses dois versículos, que eu pedi, para vocês prestarem atenção, versículo 11, quando ele fala, que Finéas, foi tomado, de zelo, por mim, e lá embaixo, porque foi zeloso, pela honra, de seu Elohim, no português, essa palavra, zelo, né, a gente pensa, que zelo, é só ter cuidado, de fato é, ter zelo, por algo, é ter cuidado, por algo, sim, mas zelo no português, é um pouco mais do que isso, e depois nós vamos ver também, no hebraico, né, é um substantivo masculino, que significa, grande cuidado, e preocupação, que se dedica, a alguém, ou a algo, forte disposição, diligência, empenho, aplicado, na realização, de algo, afeição intensa, amor, por alguém, ou algo, essa é a descrição, que eu encontrei ali, mais resumida, da palavra zelo, no hebraico, eu creio, que não vou conseguir acertar, como se pronuncia, eu não sei, se é quinhá, ou quinhá, alguém pode me ajudar, você sabe, quinhá, então é quinhá, porque tem um apósticozinho aqui, e ela significa, ardor, ciúme, e ser zeloso, vou repetir, quinhá, no hebraico, que é a raiz, dessa palavra, que está falando aqui, de finéias, e o zelo, a respeito do zelo, ardor, ciúme, e ser zeloso, esse verbo, ele indica, uma emoção, muito forte, e aí, só para a gente, poder separar um pouquinho, e não confundir, né, quando temos zelo, pelos bens, do outro, ou seja, eu tenho zelo, tenho cuidado, eu tenho amor, pelas questões, ou os bens do outro, isso é uma inveja, ok, deixando bem claro, para vocês, quando temos zelos, pelos próprios bens, que é o caso de finéias aqui, porque o eterno era um bem seu, como ele era um bem do eterno, o povo de Israel é um bem do eterno, quando temos zelo pelos próprios bens, isso é ciúme, então zelo aqui, como a gente vai, em algumas traduções, a gente até pode perceber, que tem zelo, ou ciúme, essas duas palavras, são a mesma coisa, quando a gente fizer o estudo aqui, porque nós temos a conotação de ciúme, aquela questão doentia, ou ciúme por uma mulher, ou a mulher pelo homem, a gente liga muito, e associa muito só isso, né, como passou, o pai com o filho, o filho para com o pai, mas é muito mais do que isso, né, e o ardor, irmãos, e aí que vem interessante, o ardor, como é a raiz dessa palavra, o ardor, o ciúme, ou o zelo, é um dos atributos divinos, e nós vamos comprovar isso lá, em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, Elohim zeloso, muito bem, Leomar, lembrou, Oi, pode falar, Alexandre, pode falar, quando você falou, no recenseamento, e aí, faltaria um elemento, seria a terra, a posse da terra, ter a terra, isso, essa promessa, foi dada a Abraão, isso, só que, acho que Gênesis, capítulo 15, se não me falo a memória, versículo 3, ou 16, essa promessa, foi dada a Abraão, mas isso, como o Leonardo, já falou algumas vezes, eu acho interessante, que ele fala, as sombras das coisas, que viriam, algumas vezes, o Leonardo, o Gama, já falou algumas vezes, eu peguei isso, e falei para mim, de sombra das coisas, que viriam, se nós formos em Gálatas, nações, isso aí, todos nós, vamos fazer parte, dessa nação, o povo israelita, ali naquele momento, ele vai virar, ele é um instrumento, na mão de Deus, uma nação, de sacerdotes, para levar a palavra, isso, então, se nós formos em Gálatas, nós vamos ver, que, a promessa, foi dada a Abraão, antes mesmo, que existisse, entre aspas, uma lei escrita, mas foi dada, para ele a lei, primeiramente, para que todos aqueles, porque, se você, tivesse fé, que tivesse fé, não simplesmente, o cumprimento da lei, mas que tivesse fé, todos aqueles, que tivessem fé, seriam, filhos de Abraão, então, quer dizer, não era somente, aquele, o povo, que teria a, a lei, especificamente, que era povo, que era nação, isso, para comprovar, eu vou ler, Gálatas 3, se você me permitir, Gálatas 3, do versículo 6 ao 8, Gálatas 3, do versículo, do versículo 6, 3, Gálatas 3, capítulo 3, do versículo 6 ao 8, que assim diz, assim como Abraão, creu em Deus, creu em Deus, e isso lhe foi imputado, como justiça, sabeis, pois, que os da fé, é que são, filhos de Abraão, ora, tendo a escritura, previsto, que Elohim, havia de justificar, pela fé, os gentios, anunciou, primeiro, o evangelho, a Abraão, dizendo, em ti, serão benditas, todas as nações, aí quer dizer, isso não quer dizer, que ele revogou as escrituras, pelo contrário, ele apenas está dizendo, que o que salva, é a fé, mas aquele que ama os mandamentos, ama, o meu pai, ama e cumpre, e eu me cumpro, tem que cumprir o mandamento, não adianta só, amá-lo, é só um adendo que eu fiz, sobre essa questão da nação, exato, o mesmo escritor de Gálatas, diz que a fé sem obras, ela é nula, exatamente, precisa das duas coisas, ter a fé, amar os mandamentos, e cumpri-los, porque se tiver a fé, mas se não tiver, nada que comprove a sua fé, com os atos, ou com a obediência, aos mandamentos, ela é nula também, desculpa, não, que isso, obrigado por ter participado, mas a comprovação do que eu estava dizendo, que o ciúme ou o zelo, é um dos atributos divinos, está lá, em Êxodo capítulo 20, versículo 5, não te encurvará, vou ler do versículo 1, para ficar mais claro, então falou Elohim, todas estas palavras, eu sou o eterno, o teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti, imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há nos céus, na terra, ou debaixo da terra, versículo 5, não te encurvarás a elas, nem a servirás, pois eu o eterno, teu Elohim, sou Elohim zeloso, que visito a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, olha só o que ele diz aqui, eu, o teu Elohim, sou Elohim zeloso, então aqui é uma comprovação, de que ele, ele é zeloso, e o eterno tem zelo, por tudo, não é verdade? Esse mandamento, ele foi totalmente, esse mandamento, ele foi totalmente afligido, ou transgredido, no caso de, no caso aí de Paol, exatamente, totalmente, totalmente, por isso que ele vai levantar, um sacerdote ali, que foi zeloso, ele vai recompor, não tenha, não tenha, não tenha, exatamente, ele cumpre ali, uma ação sacerdotal, exatamente, para cumprimento disso, exatamente, Adonai mataria todos, ficaria sem fim, fala do que eu for, para os de casa ouvirem, esse caso aqui, é gravíssimo, por que? Gravíssimo, de números, no capítulo 25, por que? Porque aqui a questão, é de ficar desfilhado, exato, se aqui, Finés, não entrasse, com esse recurso, é, a expiação, não seria feita, Adonai mataria todos, como ele disse, com Moisés lá, olha, eu faço de você, uma nação, eu sou poderoso, para fazer de você, ele diz, não, perdoa o teu povo, segue com o teu povo, porque como ficará, o teu nome Adonai? Amém. Então, o cuidado aqui, uma, uma, uma ação emergencial aqui, é para que não fique sem filho, exato, para que não seja rompida ali a geração, para que não seja rompida aquela questão, exato, exatamente, por que? Quando, nós, não nos preocupamos com esses detalhes, você vai entrar naquela questão, que o profeta Zéias fala ali, de filhos, tem que dar continuidade, ao ensino, tem que ter alguém que permaneça, mas sem a força da influência de Baal Peor, sem a força e influência do pecado, nesse momento, por isso que a Raftará, é 1º Reis, Oséias, capítulo 18, Versículo 11 Quanto a Efraim A sua glória como ave voará Não haverá nascimento Nem gravidez Nem concepção Isso é uma maldição terrível Terrível Nem concepção Ainda que venham a criar filhos Eu os privarei deles Porque até para uma mulher engravidar Depende de Adonai Não basta apenas Elas se unir a um homem Para que não fique nenhum homem Ai deles quando deles me apartar Efraim assim como vi a tiro Está plantado num lugar deleitoso Mas Efraim levará seus filhos ao matador Dá-lhes o eterno Mas o que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte E seios secos Toda a sua malícia se acha em Gilgal Pois ali os aborreci Por causa da maldade das suas obras Os lancei fora da minha casa Não os amarei mais Todos os seus príncipes são rebeldes Porque a mesma coisa ali Quando Israel peca e segue a baal peor Vai ficar E dizia pastora Efraim foi ferido Em primeiro reis Faça o favor Lá em primeiro reis É a nossa raftará de hoje Para você entender Elias aqui na sua aflição Elias vai aqui Chamar os adoradores de baal E de acerá Não vai? Que comiam a mesa de Jezabel É o casal de ídolos É a baal e acerá Está aqui no capítulo 18 Ele vai chamá-los Olha aqui no versículo 19 Agora manda reunir-se a mim Todo Israel no Monte Carmelo Traz os 450 falsos profetas Sim Igual o Balaão E os 400 profetas do poste ídolo Primeiro reis Capítulo 18 Versículo 19 Que comem da mesa de Jezabel De acerá Está vendo? Da deusa Agora olha aqui no capítulo Ele vai fazer tudo aquilo ali Que vocês sabem Vai matar esses falsos profetas Que levavam o povo A adoração a outro ídolo Sim Elias fica sem chão Ele fez uma grande obra aqui Jezabel vai Aquele demônio que operava em Jezabel Vai sobre Elias Elias no capítulo 19 Ele mesmo Porém versículo 4 Não 3 Elias teve medo Correu para salvar a sua vida Quando chegou Capítulo 19 De primeiro reis Isso Versículo 3 Quando chegou a Bexheba Que pertence a Judá Deixou ali o seu moço Ele mesmo porém foi ao deserto O caminho de um dia Chegou Assentou-se debaixo de um zimbro E pediu para si a morte Dizendo Já basta o eterno Toma agora minha vida Pois não sou melhor do que os meus pais Olha o que que ele diz Eu não sou melhor que os meus pais Ele aqui estava Ele aqui estava apavorado E chamando a memória dos pais Porque os pais pecaram Mas ele também estava agora renunciando a prosseguir Fazer a tudo aquilo que Adonai havia chamado Que ele já tinha matado os falsos profetas Mas ele tinha que continuar Exato Olha aqui Ele diz Eu não sou melhor do que os meus pais Eu peco como eles Porque o zelo de Adonai vai continuar Vai continuar Para preservar a santidade e a pureza Amém De todo o arraial Deitando-se dormiu debaixo do zimbro De súbito um anjo tocou E lhe disse Levanta-te e come Ele olhou Viu que a sua cabeceira estava um pão cozido Sob brasas Uma botija de água Tendo comido e bebido Ele tornou a deitar-se Elias O anjo do eterno voltou a segunda vez Tocou e lhe disse Levanta-te e come Pois muito longe te será o caminho Levantou-se Comeu e bebeu E com a força daquela comida Caminhou quarenta dias e quarenta noites Até Oreb O monte Até as leis de Adonai Amém Até Monte Oreb Até os mandamentos de Adonai Ele vai para conferir ali os mandamentos Ali entrou numa caverna onde passou a noite Agora vai lá em Hebreus capítulo 12 Para nós que achamos que Adonai lida com essas coisas Com brincadeira Não digo com brincadeira Mas com pouca força Assim de passar por cima dos nossos pecados Quando nós não nos arrependemos deles Não os confessamos e não retomamos a nossa vida Não ficará fácil com Adonai Ele vai falar para nós aqui Olha aqui Hebreus Ninguém Hebreus capítulo 12 Versículo 14 Olha aqui Segui Segui a paz com todos E a santificação Ser de santos Porque eu sou o santo Diz a Torá Deixa toda imundícia e toda impureza Que a Parachá Pineas fala lá Que por isso que o sacerdote Pineas Age com zelo pela obra de Adonai Há uma necessidade de santificação Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Elohim E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe E por ela muito se contamine Ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú Que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura Depois como bem sabês Querendo ele ainda herdar a bênção Ele foi rejeitado Porque ele demorou a se arrepender dos seus pecados De amargura contra o seu irmão Não achou lugar de arrependimento Embora com lágrimas o tivesse buscado Não tem de chegado ao monte palpável Aonde chegou Elias E ardente a escuridão e as trevas e a tempestade É o monte Horebe E ao sonido da trombeta E ao som das palavras tais Que são as dez palavras A palavra da verdade Que nos purifica E que temos que obedecê-la Que quantos o ouviram Rogaram-lhe que não lhes falasse mais Porque não podiam suportar o que se lhes mandava Se até um animal tocar o monte Se até um animal tocar o monte Naquele momento Será apedrejado Elias foi para esse monte Aqui o escritor está dizendo Agora olha para onde nós chegamos Olha aqui Quanto mais nós temos que nos arrepender Dos nossos pecados Porque não podiam suportar o que lhes mandava Se até um animal tocar o monte Será apedrejado Tão terrível era a visão Que Moisés disse Estou todo aterrado e tremulo Agora olha aqui que é para nós Mas tem diz Nós Que aqui estamos Chegado ao monte Sião E a cidade do Elorins vivo A Jerusalém celestial E aos muitos dos milhares de anjos A universal assembleia A comunidade dos primogênitos Inseridos nos céus Tem de chegados a Elorins O juiz de todos Aos espíritos dos justos aperfeiçoados Chegamos até o monte Sião Tem de cuidado Não pense que Adonai vai te deixar Sem arrependimento de pecados E sem deixar as obras das trevas para trás E assumir uma vida com Adonai Não E aí Yeshua O mediador de uma aliança Nova aliança E ao sangue da aspersão Que fala melhor do que o Diabel Vede que não rejeiteis ao que fala Se não escaparam aqueles que rejeitaram Que sobre a terra Os advertir Quanto menos escaparemos Nós Que já chegamos ao monte Sião A Jerusalém celestial Se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus Então a sua voz abalou a terra Mas agora ele prometeu dizendo Ainda uma vez abalarei não só a terra Mas também o céu Ora esta palavra ainda uma vez mostra A remoção das coisas abaláveis Como coisas criadas Para que as inabaláveis permaneçam As espirituais permaneçam Olha pelo que tendo recebido um reino Que não pode ser abalado Retenhamos a graça Pela qual sirvamos a Elohim Agradevelmente com reverência E santo temor Não venhamos nos iludir Nós temos que cumprir o Shabat Nós temos que reverenciar ao Eterno Nós temos que andar em santidade E remover toda a impureza do nosso meio Pois o nosso Elohim É fogo consumidor Ele não te derá por inocente Ele não te derá por inocente Nenhum de nós Muito mais devedores somos nós Que chegamos a Jerusalém É isso que Elias está falando É onde Elias chegou Ao monte Oreb Mas nós chegamos A Jerusalém Celestial A Sião Amém Para entendermos estas coisas Que seremos cobrados No nível muito mais alto Do que eles Por isso que Elias diz Eu não sou melhor que os meus pais E nem nós somos Exato Pecamos como eles pecaram Não é verdade? Aquela expressão de Elias ali é muito séria Sobre toda essa paraxá Finéas Amém 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 E o interessante pastora Que Finéas foi tomado dessa forma Porque ele tinha todo esse entendimento Ele não fez isso Para sua glória Ele não fez isso Para Querer aparecer Vamos dizer assim Não agiu por si De forma alguma Não é verdade? Ou Ou mesmo por ter apenas um gosto de sangue Por ter matado alguém Não foi esse Não foi por isso Ele estava totalmente Ele sabia Perdão Exatamente o que a pastora está explicando Se ele não espiasse Todo mundo ia Exatamente E isso culmina com uma coisa interessante Pastora Que eu estava explicando Que é o seguinte Que eu ia explicar Perdão É Elohim É descrito como marido de Israel E como em um casamento Adultero era castigado com morte Só um minuto irmão Só para concluir isso aqui Era castigado com morte Como a gente pode ver em Levítico Não precisa ir lá 20 Versículo 10 Deuteronômio 22 22 também Elohim É um Elohim É um Elohim Ciumento Ele é zeloso Isso nós lemos lá Em 20 Versículo 5 De Êxodo Também podemos encontrar No capítulo 34 Versículo 14 E Deuteronômio 4 Versículo 24 E no 5 Versículo 9 Todas essas passagens Explicitam Exatamente Que Elohim É um Elohim Zeloso Amém A idolatria Aí que vem o ponto Pastora A idolatria É um adultério espiritual A idolatria Que eles estavam cometendo A todo momento ali É um adultério espiritual E merecia a morte Como estava descrito anteriormente Que o adultério Era cessado Com a morte Finéas Ele desempenhou Um papel De um cônjuge Perfeito Pastora Ele desempenhou O papel Do cônjuge Do perfeito Pelo ciúme Pela zelo Pelas coisas de Adonai Ao matar aquela mulher Ao matar aquele homem Ele interrompeu Totalmente Aquela Aquela praga Ele interrompeu Toda aquela possibilidade Da não Continuação Ele interrompeu Toda a possibilidade De não dar continuidade Da geração De adentrar De tomar posse Da terra Como a gente Viu explicando A pastora Explicou muito bem Lá em Josué Também capítulo 24 Do versículo 19 a 20 A gente pode ver também Uma repetição Que Elohim É ciumento Que ele não tolera A idolatria Apenas mais um texto Pra gente comprovar E aí Que é interessante Como a pastora explicou A Raftará Ela está em 1º reis 18, 45, 19, 21 Como ela leu também Ela já explicou Sobre Acabe Quem era Acabe Ele foi um rei Que fez tudo de ruim Aos olhos do eterno E ainda Estava pra ser exterminado Porque ainda diz o texto Se vocês forem lá No capítulo 18 Versículo 1 e 2 Né Ele foi o pior Até aquele momento Ele era o pior Do que todos os anteriores Vamos lá Vamos lá que é mais fácil 1º reis Só pra contextualizar 1º reis 16, 29 Acabe Filho de Onri Começou a reinar Sobre Israel No 38º ano De Asa Rei de Judá E reinou Acabe Filho de Onri Sobre Israel Em Samária 22 anos Ele não reinou Pouco tempo não Foram 22 anos Fez Acabe Filho de Onri O que era mal Aos olhos do eterno Mais do que todos Os que foram Antes dele Então ele era um rei Extremamente mal E aí a gente entra Na parte que a pastora Já me ajudou Antecipando E me encurtando aqui Uma parte Que foi importantíssima Porque culmina justamente Com isso Quando Elias Fez isso E ele exatamente Ele comenta ali Que ele não é melhor Do que os anteriores Exatamente Ele também Pastora Estava preocupado Com o futuro Se nós formos lá No versículo No capítulo Vai ficar sem filho Vai ficar sem continuidade E naquele momento Elias Era o único profeta Todos os outros Haviam sido mortos Tanto é que ele menciona Que ele era o único Quando ele vai ali E desafia Quando ele encontra Acabe Ele fala com Acabe Junta os seus 450 Eu sou o único Que sobrei Chama o povo E fala para Acabe Junta os seus 450 Faremos aqui o altar Mas não colocaremos fogo E vocês invoquem Invoquem Para ver se acontece Alguma coisa Igual Ele é para essa caixa Anda Não sai do lugar Não aconteceu absolutamente nada Nada, nada, nada E tem um trecho interessante Como a pastora fala Ele fez até uma chacota Ele faz até uma chacota Uma sátira Perdão Vamos lá Primeiro reis Dezoito Não estou achando aqui o texto Porque eu não anotei Tem uma parte Que justamente Ele começa a falar Para eles Falem mais alto Talvez eles estejam dormindo Exatamente O Elias começa a falar Não me lembro Não anotei aqui Esqueci de anotar Ele começa a falar Comecem a pular Oi? Versículo 27 do capítulo 18, 27 27 Ah, perdão Eu estou em segundo reis É por isso que eu não estou achando É, eu estou em segundo A folha aqui virou Eu estou errado Aqui, o versículo 27 Ao meio dia Elias começou a zombar deles Dizendo Clamai em alta voz Pois ele é Deus Talvez esteja pensando Ou tem alguma coisa Que fazer Ou que planeje Alguma viagem Talvez esteja dormindo E necessite De que desperte Ele até faz uma sátira Porque eles tentam 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 E absolutamente Nada acontece Agora Quando chega O momento de Elias Perante o povo Porque o que me impressiona Ali, pastora É que o povo Ele é É É É Questionado por Elias No primeiro momento Como que vocês adoram A Baal E não adoram O Elohim O único O povo fica calado O povo fica calado O povo não responde nada Absolutamente nada E aí Quando a gente vem Para aqui Quando Elias Chama Ele até coloca água Faz as canaletas Em volta do altar Coloca água Por três vezes Ele prepara tudo A glória do eterno Desce Consome tudo Consome pedra Consome O holocausto Consome a água Consome tudo Aí o povo Mais uma vez Vê tudo aquilo Coloca o rosto em terra E acredita Que o eterno é Deus Que Ele é o Elohim Ele é o único E aí Depois do que a pastora Comenta exatamente Nós vamos lá No versículo 10 Do capítulo 19 Ali Entrou numa caverna Que a pastora já leu Onde passou a noite Porque depois disso O que acontece Acabe Vai falar com a esposa dele Correu para a barra da saia Da esposa Contou tudo o que aconteceu Não De forma alguma Era a mulher que mandava nele Provavelmente Enfim Não era Como diz a pastora Não era homem Mas enfim Ele vai até ela Filho Eu estou falando sério Para você ser homem Você tem que enfrentar Claro Você tem que ir dizer Aonde que eu errei Porque eu quero acertar Minhas contas E acaba ali vendo aquilo Não se arrependeu Ele não se arrepende Ele faz charme Vai correr Para pedir ajuda De Isabel Exatamente E Isabel vai provocar Mais crime Sim E mais morte Sim Manda um mensageiro Atrás de Elias E aí tem todo o relato Aí quando nós lemos aqui O 9 Ali entrou numa caverna Onde passou a noite E lhe veio a palavra Do eterno Dizendo Que fazes aqui Elias Respondeu ele Tenho sido muito zeloso Pelo eterno O Elohim dos exércitos Os filhos de Israel Deixaram a tua aliança Derrubaram os teus altares E mataram os teus profetas A espada Só eu fiquei Agora Estão tentando matar-me também Disse-lhes Elohim Vem para fora E ponte neste monte Perante a face do eterno Pois ele vai passar Então um grande e forte vento Fendeu os montes E despedaçou as pedras Diante do eterno Mas o eterno Não estava no vento Depois do vento Depois do vento Um terremoto Mas o eterno Não estava no terremoto Depois do terremoto Um fogo Mas o eterno Não estava no fogo Depois do fogo Uma voz calma e suave Ouvindo a Elias Envolveu o rosto na capa E saindo Pôs-se a entrada da caverna Então lhe veio uma voz Que dizia Que faz aqui Elias? Respondeu ele Eu tenho sido um extremo zeloso Pelo eterno E o rins dos exertos Os filhos de Israel Deixaram a tua aliança Derrubaram os teus altares E mataram os teus profetas A espada Só eu fiquei E agora Estão tentando matar-me também Disse-lhes o eterno Vai, volta ao teu caminho Aqui, pastor Ele já começa a se preocupar Para dar a sequência Olha que interessante Disse-lhe o eterno Vai, volta pelo teu caminho Para o deserto de Damasco Quando lá chegais Unge Azael Rei sobre a Síria E Jeú Filho de Nince Ungirás como rei de Israel E também Eliseu Filho de Safate De Abel Meolá Ungirás profeta Em teu lugar Quem escapar da espada De Azael Jeú matará E quem escapar da espada De Jeú Eliseu matará Como? Sim, exatamente Fala no microfone Aqui ele tem duas instruções Você falou impossibilidade Duas instruções O rei Que é uma instrução E o profeta Isso Se você não obedecer o rei O profeta vai te matar Isso Se você não obedecer o profeta O rei vai te matar Exatamente Então uma das duas instituições A girar É, jurisdição Perfeito Uma das duas jurisdições Vai te pegar E o que acontecia naquele momento? Acabe Era o rei E do outro lado Aqueles profetas Que adoravam Abel Totalmente contrário Totalmente errado A vontade do eterno Continuando Versículo 18 Ulisses Nós temos que entender Que essas atitudes extremas É para que Adonai Não venha E traga destruição total E não deixe ninguém viver É verdade Exatamente Porque Deus é santo E ele não convive com essas coisas Erradas e feias Que nós fazemos Entendeu? Ele não convive Então se eu persistir Vai destruir a todos Porque ele diz ali Em Ezequiel No capítulo 30 Se houver um homem Na brecha Eu livrarei a cidade Se houver um na brecha Um só Um só Eu livrarei Amém Que for clamar pelo povo Amém Que for entrar na brecha Para ensinar o povo A palavra de Adonai Um só Imagina Se houver vários homens Ensinando O que é certo Sem interesse Sem nada O que Adonai vai fazer? Não é verdade? Tira tudo Tira totalmente Perdão Não ouvi Foi destruído Exatamente Exato Isso Exatamente Não havia um O eterno veio E destruiu Ah me perdão Irmão Eu não queria Eu vou resumir Resumir Então Aí nesse Nesse Todo esse estudo Aí Deus Para eliminar O pecado Eliminar A iniquidade Ele agiu A espada Como finéia Depois eu quero A passora aí A parte Ela vai dar Interpretação Da paraxá Que eu vou Vim fora Você entendeu? Sim Ele é o único Que pode Foi o que ela estava explicando Exatamente Aquilo era um ato Extremamente importante Porque se não Fizesse aquilo Não haveria Filhos Cessaria ali Exatamente A outra Tudo bem A outra explicação É o seguinte Para dar uma Interpretação Que hoje Surge aí No mundo Que as pessoas Porque Deus Ele é justiça Como é comprovado Ele é a outra Certo? Se ele agir Desse mesmo Caraca Ninguém vai enxergar O amor dele Mesmo Nós sabemos Que está Vim com amor Sim Vai enxergar Agora Dá uma explicação Não Deus Deus não é matador Olha só Deus não Não Eu entendo Ele dá a vida Muitas vezes o eterno Tira a vida física Para poupar a pessoa Para poupar familiares Estou dizendo assim Hoje pela graça Não Não Eu estou entendendo O que você está dizendo Exatamente O eterno É aquele que É o criador Tá meu irmão Ele é o criador Ele que dá a vida Ele que tira Não cabe a nós Questioná-lo dos porquês Que ele faz O que faz Esse é um primeiro ponto Cabe a nós Apenas observar Não é verdade E o É o caso de analisa É o caso de analisa Safira O que aconteceu ali Tá lá na Atos 2 Perdão Eu tenho anotado isso aqui Atos 5 É verdade Analisa e Safira O que aconteceu Eles venderam a terra Pegaram a parte Do dinheiro E guardaram para eles Se apresentaram Só com uma parte Para os apóstolos Aí quando foi percebido A mentira deles Eles caíram mortos Não é verdade Então a mesma coisa Veio depois A mulher Que é Safira E aconteceu exatamente A mesma coisa Caiu morta Aí depois A gente culmina Com o que acontece Com os sacerdotes Da época Foram tomados Por inveja Muita inveja E prenderam Os apóstolos Mas o que acontece Marcos ali O eterno É aquele que dá a vida E é aquele que pode Tirar a vida Só ele Exatamente É verdade Então o que acontece Só para concluir O raciocínio do irmão O eterno Não é matador Como pensam Esse termo Não cabe Ele é aqui Deixa eu só concluir Marcos Por favor Só um minutinho Senão eu não consigo Concluir o raciocínio Para respondê-lo Ele é o único Que dá e tira Primeiro que a gente Não pode questionar O porquê ele deu a vida E porquê ele tirou a vida Porque ele que sabe Todas as coisas Mas o eterno intervém Muitas vezes Como foi nesse caso aqui Por conta daquilo Que ele havia prometido Lá atrás A questão da aliança Ali se Phineas Não fosse tomado Por zelo Por ciúme Ciúmes de Adonai Não haveria sequência Não haveria filho Seria cessado ali E ali seria rompido Uma aliança Que foi prometida Lá atrás Então existem atitudes Que aos nossos olhos Parecem totalmente Não explicáveis Ou nós questionamos Mas tudo que o eterno faz Tem um porquê Tem um porquê Tudo que ele faz Tem um porquê E muitas vezes O eterno pode chegar ao ponto De poupar Poupar no seguinte aspecto Ele tira a vida de uma pessoa Porque aquela pessoa Pode estar trazendo Muito Pode estar trazendo Muita contaminação Como foi o caso Dos 24 mil Os 24 mil Estavam contaminados Se não houvesse Esse cessar Esse cessar Só um minuto Marcos Se não houvesse Esse cessar Naquele momento Esses 24 virariam Quanto? Poderia aumentar Teria que ser rompido ali Então para preservar A vida de outros Para não dar continuidade A contaminação O eterno vem E permite isso Nós precisamos olhar Esses eventos Que a Bíblia fala Com o tempo Nós temos que compará-los Com o tempo E as épocas Aqui Quando você vê Na Raftará Você vai ver Que Elias Aqui Vai permitir Que Eliseu No versículo 20 Ele vá É É isso mesmo Então deixou Eliseu Os bois Correu após Elias E disse Deixa-me beijar A meu pai A minha mãe E então Te seguirei Respondeu-lhe Elias Vai Volta O que te fiz eu? Ele ali autoriza Que Elias vá Que Eliseu vá Despeça-se dos seus familiares Para ele poder se integrar Inteiramente ao serviço De substituição a Elias Aqui é um tempo Sim Que ainda se dava tempo para isso No tempo de Yeshua Pediram a mesma coisa a Yeshua Eu posso ir É É Enterrar os meus mortos Sim O que que ele responde? Deixe os mortos E enterrem os seus mortos Exato Para seguir O discípulo pergunta a Yeshua Para segui-lo Então é a mesma coisa Que nós estamos falando Esse tempo de Eliseu aqui De Elias aqui Era um tempo forte De uma ação Para não ficar desfilhado Para dar prosseguimento Sim A obra de Adonai A entrar a posse da terra Como foi ali com Finéas Precisava ser concluído No período de Yeshua É ficar alerto Para você não perder a sua vida Eterna Eterna Exatamente Amém E não ser encontrado em pureza E em pecado Ele diz Você precisa me seguir agora Você não fique titubeando Você já chegou A Sião Ao Monte Sião A Jerusalém Celestial Através da pessoa De Yeshua Cuidado Que você pode perder tudo Se você não se arrepender Dos seus pecados Exato Porque a gente tem uma noção Então esses eventos Falam de tempos De tempos Períodos Agora é perda total De vida Eterna Também Exato Entendeu? Por isso que Yeshua Não deixa o seu discípulo Ir lá Não dá esse tempo Para ele Não dá esse tempo Exatamente Não dá esse tempo Então nós temos que olhar a Bíblia Olhando o tempo O tempo Temos que cantar aquela música Das dez virgens Que cinco É que todos se salvem Para isso enviou O seu filho Para nos resgatar Amém E em sua luz Hoje nos encontramos E aguardamos o dia Em que o noivo regressará Consagramos porque temos esperança Que um dia Que um dia nos encontraremos Por isso com prudência andamos Amando aquele que esperamos Amamos aquele que esperamos Portanto Portanto Vigiai Porque não sabeis O dia E a hora Que o filho do homem Virá Então estamos falando aqui De uma vida consagrada do Nai Amém Em santificação Exato Sem pureza Sem imundícia Sem atritos com a Donai E a sua palavra Amém Por isso que O tempo aqui É outro Sim É outro completamente Não A leitura aos hebreus Se você quiser Depois chegar em casa Leia do versículo 1 Até o versículo 13 ali Que está falando De uma disciplina Que a Donai Põe a cada um de nós Para que nós venhamos A nos arrepender de pecados Amém Arrependimento de pecados É isso que nós precisamos Caminhar dentro Dentro dessa trilha Amém Que não adiantamos Nos iludir Achando que as portas Se abrirão E que nós entraremos Entraremos por elas Se nós nos arrependermos Dos nossos pecados Nós temos que fazer A nossa parte Né pastor É o que está escrito ali Salmo 118 Exato Nós temos que fazer Ele quase me matou Mas não matou Sim Deixou viver Para que eu entre Pelas portas da justiça Amém 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 Sim Sim Sim, 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 exato, Alexandre, exato. E aí o que acontece? Para não acontecer, o que tinha que ser feito com a lei, quando antes de Yeshua matava-se um cordeiro? Com a vida de Yeshua, que ele está falando de amor, o que acontece? Não há mais que precisar de fazer sacrifício, que o sacrifício agora somos nós próprios, nós somos sacrifício, é o que ela está falando, agora você não tem que ficar em pecado, nós somos o próprio sacrifício, nós somos sacrifício vivo, porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu filho unigê e sacrificou-lo e derramou seu sangue na cruz por nós, só que agora nós chegamos ao trono de Deus, apenas por Yeshua, diretamente, mas como? Fazendo a nossa parte, ser de santo, porque eu sou santo. Fazendo a nossa parte, né? E com o novo testamento, com o velho, com a Bíblia para deixar, e com a Raftará e a Torá. Olha só, números capítulo 28, nós temos aqui os sacrifícios contínuos, que nós fazemos pela manhã e a tarde, obrigatório, Páscoa é um sacrifício obrigatório, dentro da nossa paraxá, números capítulo 28, aqui você vai encontrar que além da Páscoa, o sacrifício contínuo, você vai encontrar na sua tradução, versículo 6 de números 28, versículo 10 de números 28, além da celebração da Páscoa, esse sacrifício não pode parar, o sacrifício da festa das semanas, o capítulo 29 de números, o sacrifício da festa das trombetas, o sacrifício do dia da expiação, números 29, versículo 7, o sacrifício da festa de tabernáculos, além do sacrifício contínuo. Então, nós temos toda essa legislação bíblica para cumprirmos, anualmente, semana após semana, sem falar no sacrifício de Shabat, que estamos todos aqui em sacrifício, sacrificando Adonai, comendo juntos, mantendo os nossos relacionamentos, arrumando as mesas para comermos juntos em Shabat, e continuarmos a semana daqui a pouco, daqui a horas, estaremos já na nova semana, não é verdade? Então, essa legislação está dentro da paraxá, para nós prosseguirmos nela, e sermos achados sem falta diante do eterno, numa vida de comunhão com ele, irmãos, numa vida de prostração diante dele, em arrependimento de pecados. Enquanto eu tiver vida, eu falarei que nós não somos confiáveis. Nós não somos confiáveis, por causa das nossas emoções e dos nossos critérios humanos que nós temos para medir critério de santidade. Em nome de Yeshua. Depois vocês podem ler também a Bride Radachá, ela está em João, a gente não vai ler por causa do tempo agora, ela está lá em João, capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 25, mas no versículo 27, é uma comprovação que Yeshua também é zeloso, né? Yeshua também. Romano 5 também, é verdade. Yeshua, ele é zeloso. Exatamente, no templo, quando ele faz ali. Não vai dar tempo de ler a purificação do templo, até eles questionam porque o templo foi destruído, levou tantos anos para construir, mas ele não estava falando do tempo físico, não é verdade? Ele estava falando do corpo dele. Amém. E o interessante, irmãos, para a gente finalizar, é que existem vários tipos de... Vamos lá, gente? Vamos focar aqui, por favor? Vamos lá, só para a gente concluir, já estamos acabando, está bem? É, o assunto, você não foge do assunto. O interessante, não vai dar tempo de entrar, eu estava falando justamente dessa questão do zelo, existe o zelo nessa questão, que é o zelo por Adonai, pelas coisas dele, o cuidado que se deve ter, mas por outro lado também tem o zelo na área negativa, a gente não vai poder entrar por conta do tempo aqui. Mas Elohim espera que o homem retribua o seu amor, e amar a Elohim é obedecê-lo, é ter um zelo apaixonado e ardente por Adonai, é fazer a sua vontade e defender a sua honra, quando vemos atos ímpios dos homens e nações. Aquele ali com o Finés foi um ato ímpio. Finés foi tomado por isso e cessou-se ali a praga. Ele foi tomado por este zelo, por essa preocupação. Nós precisamos nos espelhar nos exemplos de homens zelosos, expressarmos o nosso sentimento Adonai. Não podemos permitir que impeçam a proclamação do nome dele. Porque uma frase que a pastora comentou aqui essa semana, que é muito interessante, é que quando, e aí a gente não, não, não... Eu entendi, né, pastora, quando eu estava estudando, quando nós não temos esse zelo, esse cuidado, esse amor, essa obediência a Adonai, eu não falo a verdade para o outro. Quando a senhora falou que eu estava estudando, isso é mais pura verdade. Eu só vou falar a verdade para o João, relacionada às coisas espirituais, se eu tiver um amor tremendo por Adonai, se eu obedecer, eu cumprir tudo aquilo que ele estabelece para a minha vida. E porque eu também te amo e quero o teu bem. E porque eu também o amo e eu quero o bem dele também. E quando eu não tenho esse zelo, eu não tenho esse cuidado, eu acabo, mesmo você tendo a oportunidade, eu posso estar rompendo a oportunidade de você ou de alguém se achegar ao eterno. Porque se eu não falo a verdade, se eu não sou direto como ela falou, arrependa do teu pecado, etc, 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 eu estou cerçando, eu estou rompendo a oportunidade que o outro tem, e precisaria ouvir aquilo para se achegar ao eterno. E eu posso estar cometendo um erro de estar não dando a oportunidade do outro. Que o outro tenha a vida, que o outro continue a sua vida, que o outro tenha a oportunidade de aprender, de seguir, de obedecer, de adquirir caso ele não tenha esse zelo, ele adquirir esse zelo, esse cuidado pelas coisas do eterno. Amém? Eu vou terminar um pouquinho antes, que tenho um recado para vocês, mas eu gostaria de ler com vocês, Salmo 119, para a gente concluir. Irmãos, temos que ter zelo, 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 zelo pela palavra do eterno, zelo pelos seus mandamentos, cuidado, atenção, agir, porque quando nós agimos, nós estamos mostrando que nós somos cuidadosos, que nós amamos, que nós obedecemos, não é verdade? Salmo 119, e o interessante é que Salmo 119, do versículo 137 até o versículo 150, ele corresponde à letra Tisade, Tisade, Tisadi, eu acho, se não me engano, que é essa letra aqui, não é? é essa letra aqui, porque o Salmo Tisade, Tisade, né? Ela é a 18ª letra do alfabeto hebraico, e seu nome significa, o justo, um líder e mestre de uma geração. Amém? Vamos ler o Salmo, vamos ficar em pé para a gente ler? Salmo 119, do 137 até o 150, justo é o eterno, justo és, ó eterno, e retas são as tuas leis, os teus estatutos que ordenaste são retos e muito fiéis, o meu zelo me consome, pois os meus inimigos se esquecem das tuas palavras, as tuas promessas foram testadas, por isso o teu servo as ama, embora eu seja pequeno e desprezado, não me esqueço dos teus preceitos, a tua retidão é eterna, a tua lei é a verdade, aperto a angústia, e se apoderam de mim. Amém. 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 Amém, Pai. Amém. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde Que verdadeiramente nós possamos entender Tudo aquilo que Ele tem pra nós Amém? Legenda Adriana Zanotto